Bom dia, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês quem está na Bicho Papão. Queenie. Os icônicos modelos da Queenie, como o Moodie, o VNC, o HLZO. E vou mostrar um a um pra vocês. Os produtos já estão disponíveis nas nossas lojas da Rebouças e da Vila Olímpia. Vamos lá! Só pra relembrar, hein? Depois eu posso fazer uma demonstração carrinho por carrinho. Esse é o VNC, um travel system com rodas maiores, bem pra uso misto, pra quem curte usar no parque, porque ele é muito confortável. E como eu disse, ele é um travel system. Essa parte ela vai sair, né? E você vai poder colocar o BB Conforto aqui, uma cesta super grande. Então, é um carrinho bem versátil da Queenie. Bom, além dele, mudando um pouquinho, um carrinho com um conceito mais de passeio, modelo exclusivo, né? De uma designer da Rachel Zoe. Você vê que tem uma diferença bem impactante na questão do frame. Ele é um frame bronze, né? É um carrinho com design totalmente diferenciado, tecido diferenciado. Então, esse é o Zapp Rachel Zoe. O tradicional Zapp Flex, carrinho super compacto pra passeio. Também um clássico da Queenie, já tá disponível aqui nas lojas em duas cores diferentes. O icônico Moody, que é um carrinho de desejo de todo mundo, porque um design super interessante. Também uma roda bem bacana, bem grande, né? Também é um travel system, né? Onde eu passo isso aqui, eu tiro ele e aqui eu posso encaixar BB Conforto, posso encaixar o Moisés. Ele tem um sistema a gasa, onde vai facilitar muito a minha abertura e o fechamento do carrinho. Isso eu vou demonstrar pra vocês agora. Agora, como eu tava dizendo, olha só que lindo que é o Moisés desse carrinho. Olha só todo o design, pintura automotiva. E agora, olha só, pra quem nunca viu o fechamento de um Moody, ele simplesmente, eu faço isso, ele tá fechado. E agora, pra abrir, olha que legal, ele abre sozinho. Então, isso aqui é um modelo muito característico da marca, que traz a marca Queenie muito forte nesse produto. Eu também tenho ele em duas versões diferentes, um com cinza, fica muito lindo, muito clarinho, um carrinho bem clean. E aí, pra combinar com tudo isso e pra você usar nos modelos travel system da Queenie, a MaxiCose, que é o produto do mesmo grupo, né? Traz um modelo novo com a base Isofix ancorada, né? No piso do carro. E esse é um produto muito legal, por quê? Porque eu tenho ele no giro 360 graus. Então, o que que acontece? Eu deixo o nenê na posição correta, virada pra, no sentido contrário ao trânsito, e quando eu for tirar o meu filho do bebê conforto, o que que eu faço? Eu simplesmente faço o giro de 90 graus, né? Tenho a liberdade de tirar o meu filho aqui, que é muito mais fácil do que eu tirar ele ao contrário, né? Já no sistema novo Isofix, onde ele tem todo um sistema de proteção lateral. Então, assim, a MaxiCose, hoje, hoje não, a MaxiCose é considerado um dos produtos mais seguros do mundo na questão de transporte pra bebê há muito tempo. E esse modelo, com esse sistema 360 graus, facilita muito a vida, além do produto de super qualidade, que vai encaixar em todos os modelos Travel System da Queenie. Então, é uma combinação perfeita entre Queenie e MaxiCose, não esquecendo que alguns modelos da Queenie tem 5 anos de garantia.